e aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no nosso canal e já agradeço a você que acompanha aqui o nosso conteúdo aqui no youtube muito obrigado para você que nos acompanha para você que está inscrito obrigado para você que compartilha aí deixa os seus comentários aqui no nosso canal a gente fala de pitaya a gente também fala das nossas frutas típicas aqui da nossa região falamos da cidade de curuçá no estado do pará região norte do brasil olha só só que eu tenho uma pitaya já formando copa aqui boreal red olha só o sistema radicular no pneu e aí pessoal está formando copa bonita bem distribuída a gente sempre tem aquele cuidado de distribuir as os cladores cada um numa direção para não ficar aquele aquele negócio muito emaranhado muito embolado né um cladódio por cima do outro acaba acaba ficando os espinhos de um arranhando o outro e deformando o cladódio então a gente sempre tem um cuidado de fazer essa distribuição de cladódio nessa formação vocês podem observar aqui aqui que é eu amarro com fio olha eu vou puxando o cladódio levemente gradativamente cada um para um lado para não ficar embolado é um cladódio por cima do outro aí os pessoas muita gente pergunta em relação ao pneu que a gente usa né pessoal aqui a gente faz um trabalho além das pitaya a gente faz um trabalho de sustentabilidade a gente usa materiais é que um político no caso dos pneus ali atrás eu tenho uma pitaya plantada no balde a gente usa esses materiais aqui a gente recicla esse material e todos os pneus que a gente usa aqui são furados em baixo para que não haja o acúmulo de água a gente tem um trabalho é com o pneu a gente usa tira esse pneu aqui que venha para o lixo e a gente faz aqui um trabalho é com esses pneus então a gente sempre tem aquele cuidado é com a questão do meio ambiente tá certo então é a olha só mais uma copa aqui bem distribuída então eu sempre falo no nos nossos vídeos até nos cursos que que eu ministro aqui na nossa cidade como técnico agrícola a gente sempre ministra cursos ligados a ao manejo das nossas plantas das nossas frutíferas típicas da nossa região e eu sempre é é ressalto essa questão do manejo aqui você pode observar que eu tenho duas pitayas com uma copa bem grande uma copa formada é se a gente for aqui perto a gente vai observar que é os cladodes já foram despontados a gente faz a desponta desses cladodes aqui para amadurecer tá e aqui e aí a gente fala que a pitaia tá toda arrepiada porque ainda falta fazer o penteamento dessa planta o que é o penteamento penteamento é aquela é aquele manejo aquele processo que a gente vai direcionar o cladode é a gente vai arrumar os cladodes a gente vai pentear essa planta para que ela fique é bem ali acomodada cada cladode cada galho aí é no seu devido lugar para que não fique um por cima do outro para que não fique é esses cladodes para cima a gente vai fazer o penteamento nela então o manejo é ele é muito importante em qualquer cultura seja pitaya seja o cupuaçu seja o cacau é o manejo ele vai ele é o diferencial é a gente sempre fala aqui nos nossos cursos de horticultura orgânica que a gente administra aqui na nossa região que é quando a gente planta as hortaliças a gente também tem que ter um cuidado redobrado porque são são plantas né muito sensíveis a gente planta que o coentro cheiro verde couve alface a própria pimenta aqui vocês vão observar que eu tenho olha só eu tenho uma árvore de pimenta eu vou levantar um galho aqui para vocês verem como é a produtividade dessa pimenta olha só ela está totalmente carregada os galhos estão pesados vamos fazer a colheita dessa pimenta aqui mas eu abrindo a imagem você observa que ela está no meio do mato ela está no meio do mato ou seja essa planta que está produzindo ela está sem manejo o ideal seria a gente fazer a limpeza dessa planta a gente limpar aí ao redor da saia dessa planta para que ela possa ter mais condições ela está no seu período de produção há necessidade de se limpar isso aqui e aí ela também está com uma saia muito grande vocês podem observar que tem galhos quase encostando no chão olha só a foto aqui é praticamente 10 centímetros para esse galho encostar no chão então essa planta está sem manejo observa o tanto de de pimenta que tem nela e ela está sem manejo então a gente sempre fala que o nosso laboratório pessoal nosso laboratório que a gente fala e a gente diz bate nessa tecla a importância do manejo então na pitaia a gente mexe aqui que a gente fala que a gente estuda que a gente faz os nossos experimentos com a pitaia o manejo ele é essencial aqui eu tenho uma copa de uma golden de israel sendo formada essa copa aqui ela está só não ter uma trave em ter diferente do pneu vou mostrar para vocês aqui esse pneu aqui ele vai dar uma sustentabilidade maior para essa pitaia ele tem um ângulo de apoio maior nessa pitaia aqui agora com o p eu não vou ter esse campo de apoio maior então nesse sistema em p seja no concreto seja aqui na trave ele tem um tipo de formação de copa acho que a copa ela vai ser formada diferentemente o direcionamento dos cladodges eu tenho que é diferente o posicionamento dessa copa é diferente agora quando eu tenho um pneu eu tenho além da trave aqui eu tenho um ângulo de apoio maior desse lado e daquele lado os cladodges vão que vão deitar em cima desse desse pneu a exemplo dessa boreal red aqui ó ela está totalmente distribuída cada cladódio está indo para um lado diferente então pessoal o manejo ele vai depender muito do sistema que o produtor vai adotar na propriedade se você vai plantar pitaia com morão de concreto concreto em sistema de ter vai ter um tipo de formação de copa diferenciada se você vai usar aí nas hospitais um suporte com pneu esse pneu redondo aí coloca o pneu inteiro ou a metade do pneu também vai haver um sistema de formação de copa diferenciado pra ele né sistema de espaldeira um sistema mais adensado também é um tipo de sistema de formação de copa então a gente sempre tem que estar ali olhando as nossas plantas observando e vendo como é que podemos melhorar no sistema e se deu errado a nossa experiência a gente aprende com os erros e tenta uma nova técnica e aí assim a gente vai aprendendo com a experiência só para compartilhar com vocês no vídeo de hoje essas dicas aí que a gente julga ser importante eu aprendo muito com os nossos amigos pitaeiros que já estão na estrada há muito tempo e a gente coloca em prática aqui no nosso cultivo para que a gente quando for atender o produtor na nossa região a gente já tem ali a maneira mais adequada para implantar na propriedade tá certo muito obrigado aí para você que acompanha o nosso trabalho já peço que você se inscreva no nosso canal deixe seu like comente aí embaixo como é o seu cultivo de pitaia deixe a sua sugestão e a gente se encontra no próximo vídeo